Bem, pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. Ali Oliveira que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT, e nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Apenta o árbitro, bola a bola! Vem o bambu! 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 Errou! Vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola, desfaixa para o campo do ataque. Esmeto ali na cobertura, pontozinho por cima. Chega em cima ali a marcação. É, acabou o espaço dele. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele! Pé direito, rolou! Vai despachar essa bola para o campo do ataque, topo de pico para frente. Bota na frente! Tchau, tchau! 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 muito concentrado em um jogo como esse o nome de bola esticada aí tem que estar bem pra frente para tentar sair dessa marcação do adversário é ele tá então por uma marcação meio pressão é só a partir do meio-campo e fez a ligação rápida e fica por ali fechando a marcação já se organizou o time vai ser obrigado a que ele começar e aqui tem falta o teu nome né demorou demais tomou a bola dele ganhou o arremesso e olha que bola rapaz e bolou bem lance mas passou mal a bola de fez isso saiu bem e agora hein pra apostar a corrida e aí games desta terça pra quarta vai ter um super lançamento não percam em otávio neto vai jogar devil may cry 5 gente espera no quartel general do programa hein é lá no canal space vizinho aqui da tnt otávio neto é fera nesses jogos de aventura vai jogar devil may cry 5 na madrugada de terça pra quarta a partir de meia noite e 36 pontualmente contra atacar não é crime não é uma bela estratégia ainda mais quando você tem habilidade e rapidez pra fazer a jogada deu um tapa também velocidade cruzamento cruzamento bota na frente e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai despachar essa bola pro campo de ataque top de pico pra frente e aí em cima ali a marcação com a linha muito alta essa linha de zaga ele dando botes muito importantes e preciso bota na frente vai pra jogada de fundo vai pra jogada de fundo Vai levando para o fundo Pé direito deu o tapa Olha que bola, rapaz Chegou o bobo dele A Viva ainda Conseguiu tomar a bola limpo Tomou nele 4 pegou a falta Vai a loucura Não gosta da marcação do ar Olha, o juiz já tomou chazinho Maracujá e pelo visto já perdeu a paciência Ou ele dá um jeito Ou vai ser expulso O time está muito bem na defesa E não está dando a menor chance Para o adversário atacar Uma bola por elevação Tirou a zaga Está bem no jogo, hein Está bem no jogo, Latera Tapa pela direita Essa condição é boa Cruza E vire a cabeça E cabeçou mal Errou a cabeçada Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar Fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga Pode se complicar ainda mais Vamos com a bola esticada E, e Olha o lançamento E, andrei o lançamento E, e aí Espera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cobrança curta ali. Boa bola! Sandeiro! Sem pancada! Com um chute como esse, ninguém colheu no perfil. Cruzamento! E aqui tem falta. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer pra evitar que tome a bola. Quarto parque. Ele tá aqui de trabalho. Tem a vontade que ele tem de entrar em campo. Ele era tão maldoso que dava biotônico de pontura pra menino. Tá brincando. GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOOOOOOOOOL! Show da praça! Conclusão espetacular! Um, dois, quatro! Que categoria, hein? Falta não é só treinamento, é categoria. Bela conversa. Tá 2x0, tá bom, mas precisamos acabar esse pé, né? Não tava dando muito certo do lado de lá e ele inverteu. Faz 2x0. Vai levando pro fundo. Vai pra jogada de fundo. Grande finta. Cruzamento. Vou assustar o cruzamento. Não sabe o que vai ficar, não. Olha aqui, bola. Vai despachar essa bola pro campo de ataque. Top de Pico pra frente. Com a bola. Aí ela ficou viva. Ô, coleguinha, o cara joga pro seu time. Vocês podem jogar com ele. Tá liberado, tá permitido. Vai pra jogada de fundo. Tão tozinho por cima. Pintor pra Pintor. Pintor. Amanhã, nove da noite, no canal Space, você confere a superprodução Invocação do Baldois. Sequência do primeiro, agora o casal, devido por Vera Farmiga e Patrick Wilson, que investigam fenômenos paranormais, viaja a Londres, onde uma mãe solteira com quatro crianças é assediada por uma presença demoníaca. Pedro Castro. É um jogador que tá com faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Olha que bola, rapaz. Conseguiu tomar a bola limpa. Tá enlouquecido, hein? Boa bola aqui na direita. Boa bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Tenta uma jogada individual. Trabalho pra esquerda. Mas que fita que ele mandou. Ele tomou habilidão desde a mamadeira, né? E não sente nenhum tipo de jogo. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Ele tomou habilidão desde a mamadeira, né? Ele tomou habilidão desde a mamadeira, né? E aí Conseguiu tomar a bola limpa. Vamos lá. Vai levando para o fundo. Estou assustado ali o jogueiro. Não sabe brincar, não. Falta. Vamos lá. Vamos lá. Na faixa das 10 e meia da noite. E tem remoto. A fara de San Andreas. Clássico do cinema catástrofe. Com o Dwayne Johnson. Hoje na faixa das 10 e meia da noite. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Que não dá para perder esse gol, não. Bota a faixa do perigo lá de trás. 16 minutos. 16 minutos passamos. Tapa pela direita, condição é bomba. Está viva. Está viva ainda. E aqui tem falta. E aqui tem falta. Abre os braços para fazer a defesa. Abre os braços para fazer a defesa. De hoje para amanhã no canal Space. Uma bola muito difícil. Uma grande defesa do goleiro que estava tendo. com a linha muito alto. Com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e precisos. com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito rápido. mas tomou a bola dele será que chega? não chega, apenas o agamécio está bem no jogo em, está bem no jogo lateral bota na frente corta a face do perigo lá de trás olha que bola, rapaz chegou o vovô dele ali chegou o vovô dele ali olha que bola, rapaz vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola desfaixa para o campo do ataque vai levando para o fundo mas o giro tem um espaço vem a pancada do E-Games desta terça para a quarta vai ter um super lançamento não perca hein Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5 a gente espera no quartel general do programa é lá no canal Space vizinho aqui da TNT Otávio Neto é fera nesses jogos de aventura vai jogar Devil May Cry 5 na madrugada de terça para a quarta a partir de meia-noite e 36 pontualmente faltou um pouquinho mais de precisão frieza ou o que for que não dá para perder esse gol não uma bola por elevação olha aí o pé direito deu o tapa o pé direito deu o tapa o pé direito deu o tapa o pé direito é o pé direito é a esquerda levantamento Olha o lançamento Vai despachar essa bola Vai despachar essa bola Vai botar o pico pra frente Pontozinho por cima Estou assustado ali o zagueiro Não quis saber de brincar não Tempo da jogada individual Levantamento Domingo de bola na pera de esquerda Chegou lá pra fazer o desarme Deu mole, né? Demorou demais Tomou a bola dele Sozinho lá pela direita Ganhou o arremesso Pé direito Deu o tapa Vai levando pro fundo Deu o tapa Bota na frente Bota na frente Olha o lançamento Anota aí, gente Vinte e um Nove Sete Um Três Sete Meia Sete Dois Sete É muito sete mesmo Em homenagem ao Cris Mande um vídeo de até um minuto Mostrando a sua paixão pelo seu clube Você pode ser escolhido O fanático Embaixador do seu time Quatro pegou a falta Quatro pegou a falta Ninguém apareceu pra ajudar Ninguém apareceu pra ajudar Vai pra jogada de fundo Deu o tapa Poder Tabela Pé direito Pé direito Deu o tapa Pé direito Grande finta Vai levando pro fundo Puxaram o cara sozinho O que quer fazer com a bola Olha a bola por elevação É um jogador que erra muito É um jogador que precisa estar muito concentrado Num jogo como esse Vai levando pro fundo Deu o tapa Se vira em cabeça Errou Eles perderam o gol Pode Olha que bola Rapaz Vai levando pro fundo Pontozinho Por cima Bola pra linha de lado E aqui tem falta Vai pra jogada de fundo Cruzado Cruzado Me jogou bem na bola de cabeça Entrou Bom lance Fico pra cima Fico pra cima Bola alçada Bola alçada Bola alçada Estou assustado ali O zagueiro Não tem que saber de brincar Não Olha aqui Bola Bota na frente Bola alçada Bola alçada É direito, rolou! Conseguiu tomar a bola limpa Chegou o vovô dele Cruzamento Tomou nele Olha o lançamento Vai levando pro fundo Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Olha que bola Ninguém apareceu pra ajudar É difícil, né? É o coletivo Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruz E aqui tem falta Isso aí o Baldu Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá pra perder esse gol, não 30 minutos Chegamos Vai passando o tempo Olha o perigo aí Faz, meu filho, faz, meu filho E agora ficou Leio E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aumento! Vem a pancada! Bota na frente. Olha o lançamento. Negócio está complicado aí, hein? Olha que bola, rapaz. Desarmado. Bola para a entrada da área. Cruzamento. Pintor para a Pintor. O grande jogador é um cara que tem espaços como ele. E na brecha ele descobriu esse buraco que acabou fazendo um belo. Está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Vai despachar essa bola para o câmbio de ataque, toca o pico para frente. Bota na frente. Pé direito, deu o tapa. Deu o mole, né? Demorou demais. Tomou a bola dele. Olha que bola, rapaz. Olha que bola, rapaz. Vai levando para o fundo. Vai levando para o fundo. Bota na frente. 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 Conseguiu tomar a bola limpo. Bota na frente. Chegou o popô dele. vai ficar pressionado vai ter que quebrar essa bola desfaixa para o campo de ataque vai despachar essa bola para o campo de ataque top de pico para frente e olha aqui bola bota na frente estávamos aqui sabe brincar não é direito o que você for bem bem muito bem no jogo vai despachar essa bola para o campo de ataque, ó que bico para frente e agora hein, para apostar a corrida olha aqui bola, rapaz olha o lançamento pé direito deu um tapa cruzamento ela ficou tranquila para o goleiro vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola, desfaixa para o campo de ataque pinto, pinto e até porque, para respeitar, tem o canal jogando bola e fazendo mais gols pois é, preciso ter sorte na vida, quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? olha a bola por elevação calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado, mas segue o jogo, faz parte dele vai para a jogada de fundo volta na frente falta Vai embora, garoto Vai embora Tomou nele Chega lá um pico, manda a bola pra frente Quarenta, já passamos Pé direito, roubou Desarmado E a gente agradece demais A sua audiência em todo o Brasil Que espetáculo e que alegria Que orgulho Que nós do esporte interativo temos De mostrar mais uma vez com absoluta exclusividade A Liga dos Campeões da Europa E você, Ade Oliveira, conforme o prometido no nosso pré-jogo Vai dar uma moral pra galera que participa aí no Facebook Ah, eu já tô de olho aqui, tem muita gente participando Eu tô selecionando principalmente aquelas que são mais agressivas como o narrador Justamente pra dar um tempero Você quer ver o Silvio pegar fogo agora Que é um curcumendo na casa do Nokia A defesa deu mole por dentro Vai ser difícil se segurar desse jeito Vai ser difícil se segurar desse jeito Vai levando pro fundo Vai levando pro fundo Olha que bola, rapaz Temos três minutos de acréscimo Vai pra jogada de fundo Olha aí Meio pra jogada Ele vai ter aqui no final tempo Vamos lá. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora. Não sei se era o caso não. Chega em cima ali a marcação. Vem o Bambu. GOOOOOOOL!!! Outra missão contra a bola. A marcação é obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o instalou. Já de primeira já faz o gol. Bota na frente. E agora para apostar a corrida. Olha o lançamento. E agora para apostar a bola. Vai despachar essa bola para que o atacou o pico para frente. Bota na frente. Vem a pancada. Passou à direita. Ela fez a curva saindo. Parecia que estava na bola, não tem tempo ruim, deu mole, ele chuta. Vem a pancada. Ganhou o arremesso. Fala para a linha de lado. Fala para a linha de lado. Fala para a linha de lado. Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera. Fala para a linha de lado. Espetacular. E sabia o que fazer com a bola, ajeitou bem, mas finalizou mal. Fala para a linha de lado. 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 para o fundo vai levando para o fundo a direita pediu não recebeu é muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente que o time está fazendo muito bem bola para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele olha aí boa bola aqui pela esquerda levantamento eu já perdi as contas olha eu acho que já perdi as contas é um gol atrás do outro cara e aí e aí deu mole né demorou demais tomou a bola dele a zaga tava esperto no lance quando ele tentou fazer o giro já tinha alguém em cima dele eu consigo tomar bola limpa em cima para o campo de ataque a gente participou bem tá bem no jogo muito bem no jogo devolvou de pé do adversário pico pra cima pico pra cima o 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 vai ficar pressionado vai ter que quebrar essa bola despacha para o campo de ataque o 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 chevalier o 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 vai para a jogada de fundo levantamento o 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 bota na frente tá bem no jogo em tá bem no jogo latera o 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 fez a ligação rápida o 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